Tipos de listas de transmissão mais importantes para você criar no seu negócio Existem várias estratégias, vários tipos de listas, mas essas são as mais importantes Principalmente para quem está começando a trabalhar com listas de transmissão Pega papel e caneta, bloco de notas e anote aí A primeira lista que eu recomendo você criar no seu negócio É uma lista com todos os seus contatos do WhatsApp, isso mesmo, tá? Tá? Digamos aí que você começou a trabalhar com o WhatsApp agora Tem várias pessoas que agendou o seu número Então começa já por essa lista de contatos Coloca todo mundo dentro Por que essa lista é importante? Porque quem está começando algo novo relacionado ao WhatsApp, em lista no caso É importante que você avise os seus contatos sobre o seu negócio Sobre aquilo que você está trabalhando, o que você faz, o que você desenvolve Para divulgar o seu negócio mesmo Lembrando, só uma base da lista, ela só cabe até 256 pessoas Faz um textozinho, cria essa lista e faz um textozinho E envia para essas primeiras pessoas se apresentando Convidando para conhecer o teu negócio Peça indicações também se você souber quem interessa em caminho Nessa mensagem Porque essa lista aí é só para você dar o pontapé inicial Ela não vai ser aquela lista que você vai ficar trabalhando com ela É somente para você dar, assim, aquele pontapé Porque eu recebo muitas pessoas dizerem assim Como é que eu vou começar? Eu faço como? E uma das listas que eu mais recomendo é essa Porque melhor do que tudo, né? Para começar um negócio é divulgar aí na sua família Eu quero que você comece a praticar isso Se você não fez isso ainda Criar todos os contatos do teu aparelho, né? Mesmo que você não saiba se essa pessoa salvou ou não Envia mesmo assim Porque quem tiver salvo vai receber É anotado Então vamos à nossa segunda lista Que eu considero super importante você fazer aí no seu negócio Que é o quê? É a lista dos teus clientes Aquelas primeiras pessoas que for comprando com você Não importa o que ela tenha comprado Sei lá, você vende brinco Como eu vendia há um tempo atrás Ela comprou um brinco do mais barato que você vendia Não importa Coloca ela em uma lista de clientes Então essa é a segunda lista de clientes, tá? Tem mais outras listas que você criou E eu não falei aqui Comenta aqui que eu quero saber Porque quem sabe a gente vai gravando mais aulas Mais estratégias E aí eu acabo aprendendo com vocês também Então comenta aqui abaixo Se tem mais listas aí Que você tem no seu negócio Que eu não citei aqui lá Até mais